Mais uma noite que vem Só pra te dizer que eu te amo Você chegou de repente na minha vida Entrou sem pedir licença no meu coração Agora que você se foi, minha querida Sofrendo aqui estou, que ilusão Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém Trancado nesse apartamento Esperando a sua ligação E aqui não vai ligar Eu vou te procurar Nem que seja em qualquer lugar Só pra te dizer que eu te amo Você chegou de repente na minha vida Entrou sem pedir licença no meu coração Agora que você se foi, minha querida Sofrendo aqui estou, que ilusão Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém Trancado nesse apartamento Esperando a sua ligação E aqui não vai ligar E eu vou te procurar Nem que seja em qualquer lugar Só pra te dizer que eu te amo Só pra te dizer que eu te amo Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém E eu aqui sem ninguém E eu aqui sem ninguém Trancado nesse apartamento Esperando a sua ligação E aqui não vai ligar Eu vou te procurar E eu vou te procurar Nem que seja em qualquer lugar Só pra te dizer que eu te amo